Bem-vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tapaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Então eu choro Esta solidão Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL